Eu me lembro da minha primeira experiência, eu era uma menininha, no conselho universitário, representando os professores auxiliares, que na época nós éramos apenas 14. E eu me lembro que o reitor de então me dizia para calar a boca. Não, a senhora pode deixar para depois, primeiro, o fulano. Então, era sempre um homem. Na época, eu não identificava assim. Eu achava que era uma questão de categoria profissional e categoria de carreira, porque eu era professora auxiliar. Bem mais tarde, eu vou entender que isso, na verdade, tem a ver com a minha idade, que era novinha na época, mas que também com essa relação de mulher. E eu lembro, assim, daquela época de 87 para cá, que a grande maioria dos pró-reitores eram docentes e homens. Então, assim, na minha memória, aquilo parecia, quando eu ia para as reuniões, era um pouco mais impactante para mim, a minha presença tão minoritária naquele conjunto de pessoas que compunham a administração. Na minha turma, nós nos formamos em cinco mulheres apenas, contando todas as engenharias, que na época eram quatro, a civil, a mecânica elétrica e a química. Quando eu ingressei no curso, com apenas 16 anos, eu era aquela menina, um pouco insegura, com a lição, vamos dizer, que a gente observou na nossa família, que a mãe não tinha um lugar de destaque fora da casa, e isso era bastante comum no resto das famílias também. E aquela sensação de que será que a gente vai conseguir ocupar um espaço realmente, ser um pouco diferente? Porque a mulher é bem cobrada ainda, né? Historicamente, as mulheres que são responsáveis pelos filhos. Hoje em dia já está mudando, né? O homem está tendo um papel mais ativo, mas ainda é papel da mulher. Na minha aula eram pouquíssimas mulheres, eram mais homens do que mulheres. E a gente via muitas vezes os professores até falando sobre a dificuldade que nós, enquanto químicas industriais, teríamos para entrar dentro do mercado masculino, que é dentro do chão de fábrica, dentro da indústria. E a gente se sentia muitas vezes até diminuída perante os colegas homens, né? Eu acho que os próprios homens às vezes têm medo da competência das mulheres. E isso se torna uma dificuldade para as mulheres. Então, às vezes, é uma guerra diária. Até pela valorização do próprio trabalho da mulher. Isso a gente vê em todos, em muitos setores, né? Que a mulher, ela tem às vezes uma visão mais ampla, ela tem uma sensibilidade maior, que eu acho que isso é um ponto muito positivo, principalmente para nós aqui dentro da universidade, na área que eu trabalho, que nós precisamos dessa sensibilidade, desse ouvir as pessoas, dessa empatia. E isso torna a mulher muito competente. A competição aqui, entre mulheres, não tem tanto. Acho que nós somos, apesar de sermos uma classe desunida, nós tentamos nos acertar. Agora, a grande competição é com homens, sim. E aqui, como é um centro bem masculino, um CCR, então nós precisamos mostrar competência. Nós precisamos ter competência, ter organização, para mostrar para os meninos do centro que nós somos, não digo melhores, mas iguais. O porquê que nós, mulheres, não nos habilitamos também para esse espaço público dentro da universidade? Porque, em tese, todas nós estamos nas mesmas condições de conduzir a gestão e o processo político dentro da universidade. Acho que essa experiência, hoje nós somos três mulheres na gestão, mas nós não estamos no comando da universidade, nós estamos em cargos de confiança dentro da gestão, o que acho que abre um pouco. E também a gente espera que essa nossa experiência convide outras mulheres, que apresente para as nossas colegas que é possível a gente estar neste lugar. Acho que uma das maiores dificuldades que a mulher encontra hoje é conciliar o lar com a profissão. Isso é uma dificuldade que eu acho que era importante ser destacada, mas isso não impede que ela faça novas conquistas, que ela enfrente novos desafios e que se destaque profissionalmente. O movimento das mulheres dentro de várias profissões, elas se confirmaram, como grandes profissionais, como não só naquele papel restrito à vida doméstica, como há pouco tempo ainda nós tínhamos. Hoje a gente vê, não só nos meios de comunicação, a gente vê na família da gente, a gente vê nessa nova geração que busca sempre as mesmas oportunidades, busca equiparação de salário, busca o direito de cuidar do seu corpo, de fazer do seu corpo o que quiser, busca que esse corpo seja respeitado, assim como as nossas ideias, assim como as nossas conquistas. Então eu vejo com muito otimismo, é devagar o caminho, mas essa nova geração está muito consciente, está muito fortalecida para buscar os espaços das mulheres e cada vez mais.